Bom, estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho, galera, só para debater com vocês essa questão do XZ. Ah, Gabriel já morreu. Não morreu, não. O assunto continua pra caramba. E antes de eu debater a origem do código fonte malicioso que estava no XZ, eu queria debater esse assunto aqui antes, que no último vídeo eu mencionei para vocês tomarem cuidado ou evitarem baixar pacotes compactados com o XZ. Se dá pra evitar, evitem. Se não dá, aí baixa. Vai fazer o que se você depende dele? E coisa que eu já esperava, críticas, né? Sempre é assim. Teve gente falando, não, é absurdo, não precisa disso mais, que já teve atualização. Informação, galera, não. Fizeram regret? Fizeram, mas não se sabe até onde o cara trabalhou. O cara trabalhou por mais de um ano em cima daquilo ali. E é interessante o seguinte, eu publiquei aquele vídeo no dia 9. No dia 9 mesmo, no mesmo dia que eu disponibilizei esse vídeo pra vocês, saiu essa notícia aqui, ó. Tudo bem que a notícia inclusive está marcando o dia 12, tá? Mas assim, se você for olhar no repositório aqui, foi exatamente no dia 9, o dia que eu publiquei. Uma vulnerabilidade num programa escrito na linguagem Rust, chamado Crate, que é afetado exatamente pelo LZMA. No mesmo dia. Então assim, mesmo tendo feito o regret, galera, ainda tem coisa que está afetado aí na internet. Aí, inclusive, no dia 11, esse Schneier aqui, ele publicou um artigo muito interessante sobre esse backdoor no XZ. É muito bem elaborado a explicação dele aqui. Ele fala que isso aqui não foi coisa de mês, isso aqui foram coisa de anos, o cara estudando como injetar esse código. E não se sabe até onde, o que que é afetado. A gente só descobriu no SSH, mas não se sabe o que mais é afetado. Tanto que está aí a prova, é o próprio Crate, escrito na linguagem Rust. E o legal, ele falou que ficou dormente esse tempo todo, até o cara resolver utilizar. E por isso que ninguém percebeu. E é um ataque muito maior do que os russos já fizeram anteriormente, que estava afetando aí em torno de 40 mil servidores, uma coisa assim. Deixa eu ver. Um ataque de 2020, olha lá, que afetava, na verdade, 14 mil redes, né. Ele falou que é de uma proporção muito maior. Por isso que tem que se tomar cuidado. Vale a pena ler esse artigo aqui, galera. É bem legal, bem interessante. Isso foi no dia 11. Aí já lá para o dia 15, o Fedora, né, Magazine publicou que está tudo limpo, tudo certo. Inclusive, esse primeiro link aqui é exatamente esse artigo. Tem toda a explicação aqui. Tudo ok, né, tudo limpo. Não, se enganem. No dia 16, um dia depois, na verdade, no dia 15, né. O OpenSSF, que é do JavaScript, né. Na verdade, o OpenJS Foundation, publicaram que eles encontraram um arquivo suspeito, exatamente do XZ desse cara. Então, antes de eu tocar no próximo assunto, eu só queria reafirmar aqui o status da coisa. Já está bem melhor do que estavam antes, mas mesmo assim, ainda sejam cautelosos, tá bom. Então, agora vamos gravar o próximo vídeo. Não esqueça de conferir meu curso de migração para Linux, que inclusive a aula de compactadores está disponível gratuitamente por tempo limitado. Beleza? Até a próxima. Tchau, 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 tchau.